Bom dia malta, bom dia juventude, bom dia mocidade, tudo bem? cá estamos para mais um vídeo do canal youtube da Monster e hoje para falar de um assunto engraçado que é, há 25 anos atrás, quando a malta da minha idade começou com estas lites do todo terreno um jipe longo era um jipe à cota, era um jipe, era um jipe longo, era grande demais a gente queria os jipes curtinhos, que eram mais giro, dava para dar mais gás e tudo só que é com um íbolo e da idade, quando chegam assim de 1945 como João M, começam a pensar de outra forma se calhar um jipe longo já é uma coisa fixe para poder levar a família toda a passear fora de estrada e o engraçado é mesmo isso, a procura hoje em dia dos jipes longos é grande e inflacionou obviamente o mercado destes 4x4 aqui atrás o Toyota Land Cruiser KZJ95, a versão longa, se fosse KZJ90 era o curto este é o 95, é o longo, motor 3000, um motor muito agradável, um jipe que, umas alteraçõeszinhas fica um jipe agradável para se fazer as primeiras aventuras e não só fora de estrada este aqui na Monster foi algo de uma intervenção a nível de guincho, vou um guincho aqui aplicado com o verso feito por nós e obviamente depois aplicado aqui o para-choques de origem, tem aqui debaixo aqui o guincho em baixo protecções em duro-alumínio, daqui até a caixa de lucidade e caixa de transferências levou uns faróis projetores da Vision X, aqui embutidos na grelha de origem lá debaixo na suspensão, os Old Man & Moo, os Nitro Charger Sport, que fazem quando o carro soa mais ou menos 2 polegadas levou uns pneuzinhos maiores, os BF Goodrich, os Old Terrain, um pneu misto, na medida 285, 75, 16 obviamente com isto tudo para dar um aspecto mais composto ao carro, levou uns espaçadores de 30mm nas 4 rodas e o snorkel da Bravo, portanto, uma preparaçãozinha porreira, super fiável e super divertido de conduzir fora de estrada com a família toda, com os amigos todos ou então sozinhos, portanto, KZJ 95 gente machina